Amoroso O cabrecho dele é o que tem o nome? Calçadinho Calçadinho? É E a Bába tá em qual? Vai trocar o cabrecho? Não, botar mano Se botar a linguiça depois se corta um cebolo todinho Quando a linguiça quer faz troca É o azul ou é o verde? Aí você bota dentro da linguiça Não precisa nem tirar o óleo não Não precisa nem tirar o óleo não Não precisa nem tirar o óleo não Só um bocado É a farinha dele Eu tô fazendo isso E aí o que foi que falaram lá Levi? Será que vão tirar a sela e banhar Eles já dizem meu nome aí é pra mim E aí cara? Vou tirar a sala dele aí Pera aí Segura aqui cara Ó meu amigo aqui lá do Capitão Mó É o Parque Dois Irmãos Parque Dois Irmãos Como é teu nome é o? Gabriel Gabriel E o teu irmão é o? Vivi Vivi? Show Segura aqui eu vou tirar a sela aqui ó Tá filmando Filma aí Filma aí É É É É É É Show Obrigado cara Vem daí É É É É É É É É Lêvi Olha aqui Você disse que ia dar o troféu pra quem? É Pra a morena Era pra Calino ou pra outra morena aqui? Rapaz Cadê ela? Ele tá aqui a outra morena aqui ó Amor Pessoal, agora o Levi está com as duas morenas que ele prometeu entregar o troféu no caminhão e ele não sabe o que é que faça agora Acho que ele não vai mais nem correr boi para não ter essa confusão Eu só vou embora quando o Levi trazer o troféu Vou trazer o papo Tira não, eu ouvi Eu já vou para o caminhão você disse Você disse, bora morena, sobe aí, você disse Eu já vou para o caminhão, não vai dar Ah, meu amigo, agora vai Agora é de vera Olha aqui, Levi Levi é quanto a senha mesmo, Levi? Duas Pesa muito sorte Pesa muito sorte, é, não segura não Não se jupa no chão Diga que nós vamos botar no chão e arrepiar para cima Ralf, ele botou na coxada e até bom O que? A coxada, a luva? Sim Deixa eu ver aqui como é que está Vira aqui Deixa eu ver, faz assim Pega aí para tu ver Ah, agora ficou justa viu E agora eu quero saber qual das duas morenas que vai ganhar Como é que vai ganhar o Homem, mano É não Bota o Kipa Tá começando, Levi Equipe de Itaúá, vai para a faixa Vai para o vetor do moro Que volta agora que é tornando ver o Levi Tá, tá, já prepara para vir O Negronato vai se movimentando para voltar Foi botando aí quatro garrotinhos Tanto garrotinho para esses dois, Maru Então tá com o meu de lado, por isso que eles estão Ai, é bom Olha aí Olha aí Olha aí Vai lá Sussu, chama para perto Sussu Deixa eu correr aqui Vamos lá Sussu Vai Sussu, vai Sussu Vai lá meu filho É duro É duro Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tá, vai lá Tá Tá Aí o Negronato aqui tá no meu Bota agora o Negronato aqui Vem lá, né Olha aí Olha aí Agora tá no meu Libera, libera Show, né Pronto, né Bora Vamos pro homem Ele filmou O que ele filmou? Rapaz, uma menina é de gado Agora é o seguinte, a confusão agora tá pra escolher Vai pra quem o oferecimento? Para as morenas Olha, Levi Eu não dou almoço a você hoje não, viu? Eu, Levi Aí, Levi, o almoço Ficou nervoso, deixa eu ver o coração Deixa eu ver o coração Parabéns É, Levi Eu gravei Gravou, Davi? Show Cadê, Davi? Vamos ver logo aqui em primeira mão Bota aí, Davi Ficou nervoso O Doni gravou Estou fazendo gravar A mim não ficou não, mas é a primeira vez Não, mas gravou bem do Doni Aí a segunda tá aqui Tá me sentindo que seja Tá me sentindo Tá me sentindo Tá me sentindo Aí, Levi Passa o metal E o rosto E o ele chorando, meu irmão Maluco Bateu o boi no chão, arrancou o protetor Chega batendo, pivete Esquece É? Parabéns, cara Parabéns Isso é diferente Vai, hein? Show, obrigado Alô, Levi lá com todo Diferente Tchau E aí, tem ordem, mano? Olha o neguinho aí Esse neguinho é duro, desenrolado Eu sou teu fã Dá só uma balançadazinha Deixa eu ver Vem, nós sou aunque brunho São tomeis São tomeis Alle de rosa Daman Já vai em coração Isso queameu É do chucar aí, bala da lado Retorno muito É isso, boa aí, vai Fizou, será? Fizou, será? Fizou, não, não Fizou, não, não Fizou, foi pra mim na rocha aí, na carreira dele É nóis sabo Fizou, não Fizou, não Fizou, não Fizou, não Fizou Fizou E aí Os pés ou para a mão O que é isso? Os pauzinhos falhados, os pauzinhos estão falhando O que é isso? 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 acho que aí é o contrário tá tudo escuro, manda o louro arredar tá não mano, não tem não ó aqui meu primo e aí meu rei em rei oh, oh, rrr, rrr ó oi, é a mic, calma oh, oh ó 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 Você tá me reclamando um boi desse? E aí doutor, show? Enfaxou 60 bovinas aí? Enfaxou quantas bovinas aí? Uns 15? E aí durei uns 60 pra frente. Quieta, acho que tu dá lá no Guadalho de Milho. 0-2 ao galhão, tão grande. Millonado então vaizinho. Olha. Bem que você negou a galera daqui? Valeu, cara. E aí, bicho, não me ouvi? E aí, o vento do meu, hein, cara? Pela da informação que eu vou... O flechão desse lado não trabalhou perfeito, eu vou na caldera, eu vou na caldera, eu vou na caldera. Vem cá, seu perdão, vamos lá na caldera. Vamos lá na caldera. Vamos lá na caldera. Vai pra baixo, olha. Apaga as empagens aí, essa é só um bom dia. É um bom negócio. Esse é o nome esteira? Não, não é? Fez o nome esteireiro, três mãos pra ele. Ok. Tinha visto, nunca mais essa palavra. E aí, Afonso Mendonça, que volta agora do Plantão Boral, retornando, vem pra sua investida, vem a 325, a Petrolia, gente. Trouxe Mendonça, H vem José Matinhas. Volta, Xuxu. Afonso Mendonça, desce lá, o boi parou, eliminou o boi lá, Leomê. Agora aí, já passou o boi, retorno. É maior do que os outros? Ele é esquerdo. Pode deixar o carro ali meio atrás. Quando vier, você pega, viu? Você linha com a renúncia. E aí, você sabe. Pronto. Essa pontinha é pra dentro aí, minha joia. Se ele vier correndo muito, você ajuda. Se ele vier de uma carreira na carreira, tu vem meio pisando mesmo. Olha aí, meu filho. Olha aí, olha aí. O que? Vem, tá aí, o meu rei? Vem. Vem, dá as noras daí. Aí, José Matias, a quem der sinal, o boi parou, diminuíu. Vou deixar o retorno. Bom, vamos, vamos, vai. Júnior e vai tanque rei Para esse seu filho E atapouçando água nos banhadores Vem que lendo Vem o rapaz do tempo aí Vou deixar Tá sujo Tá sujo ele Tá sujo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vai pra cá Vai tá sujo Vai, 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 vamos andar, vamos andar, vamos andar, vai, vai Ai, pesa, Anny Não tem só riqueza, beijo,аюсь... Troque as perseguições Marios, teu Filho, o Manoelzinho, o Rei de Genéately, oka, prepara e vem Ítalo, Coutinho, Edinho, Gonçalo, Cleio, S1, Carlinho, JC Renancio, deano a menor Essa e Sobria Renancio, que é diferente Renancio, deano a carroça Ele, goió, prepare a almoçaria Oando, fechada Jogue, feitosa, prepara, o meu almoçaria O que me faria Levin, dogado, Rony, feitosa Luando, fechada, oleudo, prepara o quadro Ai, o pê, no almoçante, vamos sumir A informação é em nome do nosso amigo Pezão lá do Quixaramobinha Tem a barca já na segunda de setembro Parque Sossego Alô Pezão, será 25 mil reais na previação Em 2022 Tem a festa do Câncio Fernandes Parque Sossego Alfonso Mendoza vai para a barca Desceu na direita Mais uma para ele A volta para o Vem da Martinha Aqui ele vai dizer agosto Ele é o que? Corredor? Ele não é meio corredor não Ele fica o segundo carro com ele Ele não tem barra não Ele pode ir com o Zé Augusto Parra não Parra com ele Ele vai voor A CIDADE NO BRASIL